Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo nesse estilo vlog lindo de morrer E meu bobo, nesse vídeo eu vim trazer uma notícia pra vocês Antes de mais nada, esse mesmo estilo de vídeo também está sendo postado lá no Heitor Games Que é pra falar que finalmente o canal, você se lembra, e o Heitor Games tem um aplicativo É o mesmo aplicativo, os dois canais estão integrados junto com o Twitter do canal E é muito bom caso você queira receber novas notificações que eu venho postando nas redes sociais Muitos de vocês vêm pedindo pra eu procurar uma maneira de criar um aplicativo E finalmente eu consegui, então todos os links vão estar aí na descrição E você pode também entrar lá no Google Play e simplesmente digitar Heitor Games Ou você se lembra que você encontra o aplicativo É muito simples, você basicamente vai digitar o nome do canal, Heitor Games Que você vai achar o aplicativo dos dois já juntos, tá? Os dois canais estão embutidos no mesmo aplicativo Então você vai entrar na página do aplicativo e tal, vai ver algumas fotos dele também e tal Aqui, tem fotinha, etc, tudo sendo chão E assim é a interface do aplicativo, tá? Ele é bem prático, bem simples, você clica no vídeo e tal Da maneira que você bem entender, ele vai ter as notificações sobre ele embaixo E você é extremamente útil pra quem quiser acompanhar todas as notificações do canal A maneira pra você encontrar ele no Google Play vai estar na descrição Basta você escrever Heitor Games também, não tem nenhum problema, não tem nenhum mistério Que você vai encontrar e eu vou deixar o link aí embaixo também E o vídeo que eu postei também no Heitor Games é mostrando a parte do aplicativo de lá Então se você quiser ver o aplicativo no Heitor Games, dá uma entrada lá ou baixa o aplicativo Eu vou sempre estar atualizando ele com notificações Vocês vão receber novos vídeos, vão mandar mensagem, vai ter o Twitter lá integrado também Então quem quiser baixar, pode baixar que vai ser muito legal E é isso, povo, esse é um videozinho rápido, espero que você tenha gostado Hoje ainda, aqui no Você Se Lembra, vai ter live de Wonder Trades Que olha, quem sabe, quem sabe chegamos aí ao Grande 69 E é isso, povo, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e até o meu próximo vídeo Comentado Comentado